Quando vemos assim, vem algumas vezes pastores de outras igrejas aqui em Lagoinha e querem conhecer o pastor Márcio. Mas quando a gente começa a conversar, eu sou uma pessoa tão limitada, muito, muito limitada. E ele olha e diz assim, se Deus pode fazer com um indivíduo como esse, quanto mais comigo. E eu falo, é isso mesmo, tudo que você tem, quanto que você já tem armazenado na sua vida, na sua cultura, o que você pode fazer vai ser muito, mas muito, muito, muito maior do que eu, com toda a minha limitação, já consegui. Mas eu não cheguei ao final. Eu só estou engatinhando até agora.